Uma obra de uma unidade de pronto atendimento da prefeitura que custou 2 milhões e 100 mil reais está abandonada na zona leste de São Paulo, seu dinheiro. O local fica ao lado de uma escola e está cheio de lixo e rato. Nós aqui do SP Noir já mostramos esse caso duas vezes nos últimos meses. Duas vezes. Será que mudou alguma coisa? Dá uma olhada nesse elefante branco, vê comigo. Um enorme esqueleto de concreto com dois andares completamente abandonado. Estruturas ruindo com a ação do tempo, mato alto ao redor e muito lixo acumulado. Foi o que flagramos em novembro de 2017, depois em março deste ano. E novamente agora em junho, três meses depois da nossa última reportagem. Gente, é triste a gente ver o dinheiro da gente sendo mal usado. 2 milhões e 100 mil reais. Esse foi um investimento na obra que seria a unidade de pronto atendimento Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Começou em 2015 e nunca foi além destas paredes, pichadas e com infiltração. Não precisa, a gente necessita dessa UPA. Há três meses, quando estivemos aqui denunciando o caso, os moradores cobraram providências da prefeitura. Limpar o local, que contribuiu a construção. É um caso com a sociedade aqui da zona leste, que todo mundo passa e se depara com essa atrocidade, que a prefeitura fala que vai fazer e chegam, começam e param. Chegam aqui, começam e param. Na época, a Coordenadoria Regional de Saúde disse que a obra parou depois que a empresa responsável pela construção faliu, mas que a prefeitura tinha retomado o projeto, liberado o dinheiro e faria uma nova licitação. No começo da semana, recebemos o vídeo de um morador, mostrando que nada havia mudado. Então eu como cidadão, eu pago imposto, aqui está o meu dinheiro, está o nosso dinheiro também. Esse é o estado da UPA que era para ser, né? Uma coisa que era para cuidar da saúde, que acaba gerando doenças. Camila tem um comércio bem em frente à obra da UPA. Achou que seria vizinha de um local de socorro para a família. Não imaginava que se transformaria num problema. A noite dá medo, porque assim, você não sabe quem está atrás dos matos. Eles pulam em cima da gente, roubam o celular, agride. Nós ouvimos tantas campanhas sobre cuidar do próprio quintal, não deixar acumular água, combater a dengue. Não dá nem para acreditar que este daqui é um prédio público. O segundo andar, um monte de água acumulada, isso a poucos metros de uma escola. Fica bem aqui ao lado. Apesar desta imagem, a Prefeitura explica que o local é monitorado e que a Vigilância em Saúde, de tempos em tempos, faz o controle de pragas e elimina os criadouros do Aedes aegypti. A Coordenadoria Regional de Saúde diz que as equipes acompanham este local aqui, mas a realidade é bem diferente. Só nesse pedacinho aqui vejam a quantidade de lixo e água acumulados. Cheiro forte, isso daqui está podre. Situação de abandono, só um dos cômodos. Para todo lado que a gente anda aqui, encontra lixo. Resíduo doméstico, orgânico, restos de imóveis. Tem sofá, pneu, quando chove também acumula água. Para todo canto aqui. Olha a quantidade de lixo. Isso daqui, restos de roupas, gavetas. E pessoas moram aqui. Aqui dentro tem uma pessoa dormindo, uma toalha pendurada. É a situação de abandono. Não tem um metro quadrado disso daqui que esteja cuidado de alguma forma. Enquanto isso, quem precisa de atendimento médico. De uma hora, uma hora e meia. Longe assim? Longe, porque a gente tem que pegar outra condução até chegar ao hospital. Aí se você, tipo, que nem aconteceu comigo, você tem um infarto. Se você não tiver um, ou alguém para socorrer, você não sai daqui a tempo. Segundo a prefeitura, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde avaliou o local há menos de um mês, no dia 15 de maio. Explicou que os recursos para a obra já estão definidos. E o projeto será atualizado para a licitação. A previsão é que as obras sejam retomadas ainda neste ano. Você precisa do ortopedista, o ortopedista é aranha. Você precisa do médico, o doutor rato. Enfermeiras são as baratas. É, tem que rir, porque o povo brasileiro faz isso com a gente. Agora é mais um deboche com a nossa cara, quando pegam o dinheiro da gente, levantam um esqueleto de concreto desse, deixam para lá e nunca mais voltam. A quantidade de lixo que tem neste lugar aí impressiona. Olha, o Douglas mostrou para a gente um negócio bem difícil de engolir isso aí, viu gente? Olha, está devendo resposta à prefeitura aí, porque o pessoal, além de a gente já ter um problema deficitário, como você já sabe, não tem espaço para todo mundo, o grande problema do Sistema Único de Saúde é você entrar no sistema. Lá dentro, na maior parte das vezes, o atendimento é maravilhoso. Agora, até chegar na frente do médico, meu velho, aí é uma saga. Isso aí tem que ter um retorno. A gente vai cobrar da prefeitura. Alguma coisa tem que ser feita com isso aí, gente.